Seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas de Adélia E hoje eu trago aqui para vocês a receita de um lanche improvisado É aquele lanche para você fazer para comer no seu café da manhã, no seu café da tarde, a hora que você preferir É bem simples e só dois ingredientes Vamos precisar de duas bananas nanicas Vamos tirar a casca E vamos amassar a banana Esse lanche você faz em cinco minutinhos e já está pronto É bem prático Não vai açúcar, não vai trigo, pessoal, só esses dois ingredientes aqui A banana nanica por si, ela é docinha E agora vamos adicionar uma xícara de 200 ml A xícara que eu estou usando de farinha flocada de milho Ou seja, o flocão Aquele que você faz cuscuz E é só isso, pessoal, os ingredientes desse lanche improvisado aqui Fica delicioso, saboroso E substitui muito bem o pão na hora do café Então naquele dia aí que você está sem pão Está sem tempo para ir até a padaria comprar o pão Você pode improvisar esse lanche aqui Olha que maravilha, pessoal Em cinco minutinhos Você prepara esse delicioso lanche Para o seu cafezinho E agora aqui, pessoal, a massinha já está pronta Viu que prático Fica essa massinha assim Depois que você mistura tudo muito bem os ingredientes Olha que massa gostosa E agora é só colocar um pouquinho de óleo aqui Mais ou menos uma colher de sopa de óleo Na frigideira Deixar esquentar Vamos colocar a massinha Vai espalhando assim Com o auxílio da colher E aqui você pode fazer pequenininhos As colheradas Ou assim da maneira que eu estou fazendo Essa frigideira minha aqui é pequena Então eu já estou colocando Uma quantidade para ficar uma panqueca E agora é só espalhar aqui Com a colher Deixar dourar um lado E depois virar Para dourar o outro É um lanche bem rápido Para você Quando você está assim sem tempo E quer tomar aquele cafezinho Agora vamos virar Para assar o outro lado Eu fiz o grande E estou fazendo assim A porção menorzinha Também assim Para vocês Verem Que podem ser feitos Do jeito que você quiser Tanto uma grande Quanto as pequenininhas Que delícia pessoal Olha Só saborear com aquele cafezinho Agora Deixa o seu like Eu vou ficando por aqui Obrigada E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau